Contagem regressiva para a Copa do Mundo no Catar. Faltam 29 dias para a competição internacional começar. No leste de Minas, comércio de itens de decoração já estão em alta. Acredita, Alamone, que ganhou a camisa da seleção do Ronaldo Fenômeno? E ganhou a bandeira também. Olha aí, balança a reportagem. O maior evento esportivo mundial há praticamente um mês. Cada ser humano vai respirar futebol. Mas há pessoas nas ruas que não sabem do grande acontecimento. Em novembro, você sabe qual é o evento que deve parar o mundo? Não. Não. Tem dentro de casa? Sala, Copa. Copa do Mundo. Acertou. Ah, Copa do Mundo. Acertou. Em novembro tem um evento que vai parar o mundo. Você sabe o que é? Copa do Mundo. Muito bom, parabéns. É ano de Copa no Catar. E a partir do dia 20 de novembro, o mundo passa a falar uma só língua, a do futebol. Os comerciantes já se preparam para a comercialização de itens da seleção brasileira. Bonés, camisas, bandeiras. Esse aumento pode chegar a ser superior a 50%. Gira em torno de 50% a 60% a procura de camisas. Quanto mais vai chegando perto da Copa, vai aumentando mais ainda. Tem pessoas que já fez o pedido antes, né? Para não ter problema, para não perder, né? Tipo assim, deixar para cima da hora. A edição deste ano acontecerá na Ásia, quase 12 mil quilômetros de distância. Mais precisamente, 11 mil 975, com jogos durante manhã e tarde no Brasil. O encerramento previsto para o dia 18 de dezembro e, quem sabe, com o Brasil na final. A gente trabalha com a camisa, a gente trabalha com boné, a gente trabalha com bandeira. A camisa, ela é o carro-chefe da loja. Ela vende muito, né? Tanto a feminina quanto a masculina e o kit infantil também. O pessoal gosta de ficar os três ali, igual ali, né? Em segundo lugar vem a bandeira, né? Nossa bandeira é muito bonita. Então o pessoal, né, vem adquirir a camisa e a bandeira para estar mostrando o poder do Brasil. O comércio de variedades, chapéus, óculos e adereços nas cores do Brasil aumentam significativamente pré-copa. O estoque foi reforçado para atender a demanda de vendas de artigos diversos. Essa época da copa, por enquanto, nós estamos vendendo muito o adereço, né? Que é chapéu, as bandeiras, os arquinhos, apito. A camisa também sai bastante, tem bastante procura. A partida de abertura terá o duelo entre Catar, país-sede, e a seleção do Equador, um dos representantes da América do Sul, às 13 horas, horário de Brasília. À medida que a partida vai aproximando, produtos da seleção Canarinho voam do estoque. Estamos com a expectativa boa, né, vindo à Copa do Mundo. E a gente está empenhado, né, que as vendas cresçam e que isso venha melhorar para o comércio também, né? Você acha que é um aumento de quantos por cento? Olha, de 40, 50%. Então vai ser bom, então. É a nossa expectativa, né? Creio que seja melhor que isso.